Petrópolis, eu trouxe um pequeno documento, uma carta de Prestes, vou ler só um pequeno parágrafo dessa carta ao Roberto Sison, isso é uma carta de 1935, onde o Prestes cita Petrópolis duas vezes. A carta, a carta de comércio é a carta a Roberto Sison, prezado, acompanha o Sison, e ele vai, vai, vai. Lá pelas cantidades ele fala assim ao Sison, a sua atitude em Petrópolis tomando a frente das massas e levando-as, autaciosa e valentemente, à luta contra os assassinos policiais e integralistas, é digna dos verdadeiros continuadores da bravura de Siqueira Campos. E mais à frente, Prestes diz, a nossa tarefa central na direção do grande movimento libertador é saber reunir, congregar, unificar todos aqueles que no Brasil queiram dar um passo conosco na luta pela emancipação nacional do nosso povo. E aí ele conclui. Somente através das lutas parciais surgirão os grandes chefes populares, os homens que diretamente ligados ao povo poderão transmitir nossas palavras de ordem e garantir, pelo prestígio com que contam, porque adquirido ao lado desse mesmo povo, nas lutas anteriores que tais palavras serão obedecidas serão realizadas. Através de tais lutas serão desmascarados todos os demagogos, os homens que no momento da insurreição poderiam desviar as massas do caminho da luta contra o imperialismo e o fascismo. Naturalmente, é muito mais difícil e perigoso. Exige um espírito de sacrifício muito maior ligar-se com o povo, organizá-lo, levá-lo a lutas efetivas por suas reivindicações, lutar com ele contra a polícia nas ruas, nas fazendas, no que conspirar em preparar planos mirabolantes de como tomar o poder através de um simples fogo de mal. E ele encerra. Muitas como a de Petrópolis precisam ser preparadas e levadas à frente em todo o Brasil. Depois de um fim de Petrópolis, a insurreição será inevitavelmente vitoriosa. Então, assim, setembro de 1935. Carta de Luiz Carlos Prestes a Roberto Sison, então secretário da Ameança Nacional do Apertador de 1935. Bom, o autoritarismo, o fascismo, a vertente, a verga, autoritária de Getúlio, vem de 30, quando ele tinha lá o seu, então tenente coronel, Pedro Aurélio Guaz Monteiro, que depois se tornou o famoso general Guaz Monteiro, que traçou até hoje a linha autoritária do Estado brasileiro. Aonde as Forças Armadas se colocam, inclusive, acima dos interesses e do próprio Estado. Isso perdura até hoje, quando nós temos na Constituição de 88 o artigo 142 que coloca o chamado Poder Militar, ou seja, as Forças Armadas, acima dos poderes de Estado, que é o Poder Legislativo de Ciara Executiva. Pegando o gancho da questão do nosso ato aqui, que é a Casa da Morte, na Rua Arthur Barbosa, ou já foi também Barão de Águas Cidades, Caxamburo, devemos continuar. Aonde eu tenho aqui uma afirmação, uma declaração do Sr. Mario Morders, que era o dono da casa, que em depoimento afirmou que emprestou a casa entre 1971 a 1978 ao ex-comandante da PANER e ex-interventor da Prefeitura de Petrópolis, Fernando Aires da Mota, ligado, segundo Morders, a um grupo paramilitar e que Aires da Mota é um prócer da Revolução de 64. Pessoa muito importante e de prestígio, segundo o depoimento do Sr. Mario Morders, dono da casa. Mas ele não exime, ele também só tem emprestado a casa. Inês e Tiene Romeu, que esteve presa lá, a única sobrevivente, recebeu oferecimento de um pedacinho chocolate dele. Ele frequentava a Casa da Morte durante as torturas. Gostava de ver. 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 Obrigado.